e boa noite galera bom é hoje falar do aplicativo aplicativo mais querido do brasil e mais usado é o whatsapp whatsapp só que de uma forma diferente né esse que eu vou mostrar para vocês é o whatsapp lgb whatsapp pro versão 8.40 atualizada mostrar algumas funções dele muito bom eu uso ele já usei bem uns 10 tipos diferentes e dando problema e esse cadê o problema primeiro você aperta aqui nas configurações pode ser aqui ou aqui embaixo que vai para as configurações aperta aqui nesses três pontinhos e gb configurações e vem aqui as configurações de gb né e essas outro essa última de baixo aqui configurações as configurações do whatsapp normal gb configurações e aqui ó aqui as configurações do whatsapp configurações do whatsapp modificado no gb né a privacidade e segurança aperta aqui e aqui tem a congelar por último congelar a hora e data do texto por outro contatos privacidade grupo tá chegando tics azuis aqui é a privacidade dos contatos né digitando gravando transmissões quem pode me ligar você pode escolher aqui quem pode quem não pode desativar a tag de encaminhada quando você encaminhar a mensagem fica tipo na mensagem lá encaminhada você ativando isso aqui não vai mostrar o nomezinho lá encaminhada mensagem a mensagem encaminhada quando você recebe uma mensagem encaminhar ela antes dela é de mensagens o outro dela é de mensagem quando você contou o contato não poderá pagar mensagens para você né depois que a pessoa enviar mensagem para você já era ela paga para ela mas para você não enviar tics azuis após o recebimento tics azuis depois que você responder ocultar visto por último não diga o contato que você visualizou o status dele né anti-delete status esse é bom também essa pessoa colocar o status e apagar você ainda vai ver o status ainda dela muito bom bloqueio se quiser botar senha nele mas sabe pro tornar padrão invisível desativar vibração é muito bom e só sabe e vamos aqui em outras configurações temas de capital inicial conversas conversas tem muitas configurações ainda ó tics bolhas de tics foto nem conversas mais configurações opções já usei uns 10 tipos diferentes as vezes tem uns que fica com os bugs e esse não ele bom mesmo e já atualizado lá e a versão dele é oito ponto quarenta já é a última versão já tá é a nova versão já atualizado você pode vir aqui no contato escolhe um contato online in tu ast sem chamada desse contato que você vinha aqui ó a escolha aqui ocultar tics azuis ocultar seguro tico ocultar microfone azul ocultad irritando oculta gravando ocultar status visto por último antes de alertar mensagens pronto você escolhe o que você quer marcar e não marcar e aperto ok pronto está selecionado é isso galera o whatsapp modificado é isso aí valeu